Muitos existem em conseguir sozinhos Alcançar um lugar diante de Deus Confiam no poder do ouro E nas obras que podem fazer Eu dependo da graça de Deus pra viver Sem a graça de Deus É impossível viver Por mais que eu seja alguém Tão sábio ou poderoso aqui Eu dependo da graça de Deus Pra viver Muitos confiam na própria sabedoria Erguem e batem no peito Dizendo quem são Pensam em vão conseguir Solução para os problemas seus Mas eu dependo da graça de Deus Pra viver Sem a graça de Deus É impossível viver Por mais que eu seja alguém Tão sábio ou poderoso aqui Eu dependo da graça de Deus Pra viver Por mais que eu seja alguém Tão sábio ou poderoso aqui Só dependo da graça de Deus Pra viver Só dependo da graça de Deus Música 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 Música